Tô aqui na Selimar Magazine e adoro falar dessa loja, porque essa loja tem tudo, gente, pra todo mundo e pra todas as idades. Vou começar te mostrando esses vestidos lindos, olha, com aplicações, pérolas, maravilhoso da quinta geração. Olha esse outro, esse aí o que a gente chama de mullet, esse aqui, que ele é comprido atrás e mais curtinho na frente, tem aplicações também, tá super lindo esse vestido. Agora, seguinte, aqui na Selimar você tem a moda plus size também, vai até os 60, então mulherada A, se você usa plus size, vem que você vai adorar, olha cada peça maravilhosa, tá? Tô te mostrando blusinha, mas tem short também, tem vestido, tudo isso nos tamanhos maiores. Olha só que coisa linda também da quinta geração, essas blusinhas com aplicações. Gente, hoje a aplicação tá assim, em alta total e realmente fica muito lindo, porque você pega uma blusinha, você coloca com jeans, você coloca com uma calça, você coloca um shortinho, uma blusa dessa, você tá chiquérrima, então aproveita, olha quanta coisa legal e as meninas tem muitos shortinhos aqui, tá? O cinto vem junto, então ó, tem com botão, tem com zíper, tem várias lavagens, olha cada cinto maravilhoso que acompanha. Tudo isso aqui na Selimar Magazine, você pode parcelar no cartão e até seis vezes. Se falar que viu na TV Max, tem 10% de desconto à vista, então vem e aproveita. Selimar Magazine, tudo pra você e pra sua família. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.